No dia 15 de junho é celebrado o dia nacional contra a violência do idoso. A Secretaria de Saúde do município de Matupá lança uma campanha a fim de conscientizar e estimular a denúncia de casos de violência contra eles. O número de telefone para a denúncia é o DISC-100. Atendimento telefônico para os direitos humanos. O fato é que o tempo é implacável e não tem a menor discriminação. Chega para todos, portanto também chegará para os insensíveis de hoje. Todos nós envelhecemos, o respeito não. Este é o tema da campanha. O idoso tem direito à saúde, liberdade, inclusão social, proteção, bem-estar e autonomia. A vida é linda, mas sem violência. Legenda Adriana Zanotto